Pedics Comercial preparando o pedido 1503 para o nosso caro cliente Alex Rudinei Ele que é da cidade de Piracicaba, São Paulo Ele está levando os seguintes itens 511-008 São duas engrenagens, uma de 42 e a outra de 47 dentes Item 512-022 É um par de pneus traseiros Para o automodelo Buggy Escala 1x10 Nitro Da marca FS Racing Item 512-021 também é um par de pneus Estes são dianteiros Também para o automodelo Escala 1x10 Buggy Da marca FS Racing Com motor Vertex Nitro Então temos a satisfação de entregar mais um pedido Que fará alegria de um caríssimo cliente da Pedics Comercial Um grande abraço